Dona Naí tá lá no quarto. Vou lá soltar umas pequenas mentiras pra ela. Vamos ver o que é que ela tá fazendo. Ela tá terrível, viu gente? Terrível. Donaí! Tá aí? O que foi? Vai dar choque, você vê. Donaí! Tomou susto? Maravilha demais, você que tá uma onça. Pensou que eu quero o quê? Uma onça. Mas eu pareço uma onça. A onça é linda. Então eu pareço uma onça. Bem, Deus, pode. Tô aqui lhe fumando, eu. Tu parece uma macaca. Não fale assim não, viu? Não fale. Parece uma macaca da casa do Gorila. É? Por quê? Sei lá, tô espantada. Vamos que vamos, meu povo! Vou abrir. Só um pouquinho. Vou abrir, deixa eu lhe contar um caso. Deixa eu lhe contar um caso. Pessoal! Não foi mentira? Hoje eu peguei minha moto e fui lá no parque dos rios. Como isso? E encontrei com o índio Daumurrimi. O nome do índio é Daumurrimi. E... Ai, 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 ai. Não é, mãe, o nome dele, né? Você não conhece esse diabo, desse índio. Ele disse que é seu amigo. Mãe? Hã? Ele disse que é seu amigo. Aí ele... Aí eu ia passando, ele me chamou. Dria, Dria, meu. Foi dar. Aí ele... Índio querer saber de Dona Nair. Eu falei, minha mãe também Daumurrimi. O nome dele é Daumurrimi. Aí eu peguei e falei assim... Você... Eu quero falar de Pomboca. Hã? Eu quero falar de Pomboca. Ele é primo de Pomboca. É. A senhora lembra de Pomboca? Pomboca é meu culpado. É? É. Pomboca é gente boa. Pomboca, gente, é um índio que tem aqui. É amigo nosso que tem aqui. Não batizei uma filha dele. Foi? Ah. Ô, gente. Deixa eu falar. Aí o índio Daumurrimi. Falou assim... Adriana. Ali tem quento para Adriana e Dona Nair. O índio falou. E eu falei assim... E quanto que tá o quento aí da sua horta? Ele falou... O quento meu, 150 reais. Ladrão descarado. Ladrão descarado. Vamos falar com o Pomboca. Vou falar com o Regi também. Lembra de Regi? É, lembro demais. Regi foi aquele que a senhora falou com ele lá no Parque dos Reis. Ô, Regi, tudo bem? Se a senhora falar isso com o Regi, o Regi é capaz de botar ele para correr de lá. É. É. O Regi falou que gosta muito da senhora. O Regi é bom. É. É. O Regi bota ele para fora de lá. E o Regi é seguidor aqui do seu canal. Assiste todos os vídeos. Olha. E ele vai ver esse. Se é capaz, na hora que ele vê, ele vem aqui perguntar a senhora que foi o índio que lhe perturbou. Aí, ele falou que o índio... Aí, ele falou que era R$150,00 o coento. Aí, eu falei, ô, da murro em mim, eu não quero esse coento, não. Por que que esse coento é caro assim? R$150,00 o quê? O moe do coento. Ladrão descarado. Aí, ele falou assim, Adriana, o coento tem a semente especial do coento. Uma foia do coento que da murro e me vende é uma foia que você come e você já fica mais nova 20 anos. Aí, eu falei, ah, então eu vou querer. Dois molhos dá quanto? Ele, R$300,00. Aí, eu falei, de dois. Aí, eu comprei dois, pessoal. R$300,00. É, R$600,00. Não, deu R$300,00. R$150,00 o molho. Aí, eu comprei dois, deu R$300,00. E daí, gente, eu comecei a comer R$150,00 aqui na salada, mas eu e minha mãe tá do mesmo jeito. Não ficou nova nada. Eu vou ter que ir lá falar com o Regi pra ver se o Regi recebe esse dinheiro nosso de novo. Tu ficou mais feia ainda. Tu era o menino que ficou mais feia. Ai, Jesus. Por causa do índio da murro em mim, aí ele falou assim, Diana, índio da murro em mim vai mandar uma abóbora pra dona Anaí. E ele mandou uma abóbora pra mãe. E eu falei, ô índio, e essa abóbora pesa quantos quilos? Essa abóbora, 38 quilos. Falou que era 38 quilos. Ah, eu sou mentiroso. É. E eu trouxe a abóbora. Só que quando eu parti a abóbora aqui em casa, gente, eu não sei o que que foi. Eu não sei, não. A abóbora, quando eu parti a abóbora, tinha 13 coelhinhos dentro da abóbora. Pra coisa mais linda, não foi, mãe? Outra mentirosa. Outra mentirosa. Ainda bem pra gente ter oratório de contar a mentira. Não foi, mãe. Tinha 13 coelhinhos. Mãe viu na hora que eu abri. E eu vi nada. Mentira. Não vi nada. Não, Maria. E aqui junto de meu oratório, vou dizer que vi. É por isso, gente, que quando eu fui abrir a abóbora, assim, bem no cantinho, assim, tinha um buraquinho. Aí eu falei, deve ter sido formiga, né? Aí eu liguei pro índio. Falei, índio, o índio da Murmin, ó, a abóbora tinha 13 coelhinhos dentro. Ele, Diana, as abóboras minhas, tudo tem um bicho dentro. Tem umas abóboras aqui que você partir, você vai ver, tá tudo dentro da abóbora. O índio falou. Pra um ladrão descarado. Um ladrãozinho aqui que eu vou dizer pro pai de sua boca. E a Regi, né? E a Regi. Manda um recado aí pra Regi aqui, que Regi assistiu aqui eu sozinho. Ô, Regi, vem cá, meu amigo. Vem cá pra te ver, nunca mais te vi. Ó aí, Regi, tá vendo? Pode ver, vem ver, dona Naí, viu? Viu, tem duas semanas que a gente viu, Regi. Hã? Tem duas semanas. Então, gente, as abóboras daqui, vocês que vão vir visitar Itajú do Colônia, tenha cuidado, porque diz que tá tendo muitos bichos. Você abre a abóbora e aparece tatu, aparece raposa. Aí que é bom. Aparece, é coelho, né? Treze coelhinhos. E a senhora come caça? Tá. Os índios que só, os índios comem caça. Os índios comem caça demais. Ô, gente. Eu também. Ó, vou contar uma história aqui pra vocês. Mas não, é mentira não. Essa é verdadeira, é verdadeira. Vem logo pra mim, meu, tá? Uau, aqui tem um lugar aqui em Itajú que chama Toca da Onça. Não é, mãe? É. Não existe? É pra lá, ó. É aí, tá vendo? Tô. Tá vendo? Toca da Onça. É sério. E ela pegou um cavalo aqui. A parte traseira do cavalo. Vocês precisam de ver o estrago que a onça fez. É sério, viu, gente? Vocês, cuidado. Cuidado. Aí eu fiz até uma armadilha aqui na frente da minha casa. Eu falei, eu vou fazer uma armadilha. Que se ela aparecer aqui... Ô, meu Deus do céu. Coitada. Eu tenho até dó dessa onça se ela aparecer aqui. Eu e mãe, a gente sai desunhando ela aqui, né, dona Anaí? Eu fico doente porque eu não sei sair lá da casa da porra pra ir pra Irmão de meu aratório contar mentiras. Sério? Quando eu já vou sair daqui. Mentira ainda de índio. Eu já vou sair daqui. Eu só tenho um índio de vergonha com o pai de pão de boca. E rege, né, não? E rege. E rege, rege, rege. É minha filhada. Vamos que vamos, meu povo. Beijinho grande e carinhoso, meus amores. Continuem se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas, Adriana Sales, Kiarinha Sales e vovô Naí. Siga a gente lá no Instagram. E eu vou correndo tomar um banho porque o meu cabelo hoje tá pôde, viu? O meu cabelo tá pôde. Igual o do... É, hoje eu tô de guia. Beijinho grande, meus amores.